Bem gente, hoje dia nacional do livro infantil, né, pra falar mais sobre essa data, da importância dessa data, estamos aqui na Biblioteca Municipal Dante de Oliveira, né, meu lado é a Ritinha, né, pra falar um pouquinho mais dessa data, dos trabalhos aí da biblioteca aqui no nosso município de Colniza, né, Rita? A Rita já tá trajada aqui, né, preparada pra contação de histórias, né, um dos projetos da Biblioteca Municipal Dante de Oliveira, é isso, Rita? Isso mesmo, é um dos projetos que a Biblioteca Dante de Oliveira tem, é o projeto de contação de história, aonde quem está à frente sou eu, mas também temos o projeto homenagem ao leitor, temos a Biblioteca de Portas Abertas, pra estar recebendo todos os usuários pra vir ler livro, levar livro pra casa, pra ler e muitas outras coisas, mas hoje, verdade, uma data muito importante, muito especial, que é o dia do livro infantil, é o nosso futuro, né, as crianças que nós queremos trazer pra biblioteca, pra ser cidadões mais desenvolvidos, mais desinibidos, né, e essa semana também, e se estendeu também pela semana passada, e vai até o final do ano, já iniciou os projetos de contação de história, onde já foram passados pelas creches, e essa semana inicia as escolas municipais. Hoje, na parte da tarde, nós iremos estar na Escola Coração de Jesus, e amanhã, de manhã, estaremos na Escola Raquel de Queiroz. E, pra semana que vem, também, e mais adiante, temos a Escola Bom Jesus, também com trabalhos de inauguração da sala de leitura de lá também, e a gente tá fazendo visita por todas as escolas, contando história, levando alegria pra molecada, ensinando um pouco com eles através da brincadeira, né? Esse projeto de contação de histórias, ele visa levar, contar de uma forma bem alegre, vamos dizer assim, bem divertida, as principais histórias infantis, é isso, Rita? Isso mesmo. As histórias que a gente trabalha, nós trabalhamos vários contextos. Nós trabalhamos através de brincadeira, de alegria, nós trabalhamos racismo, o bullying, a gente trabalha um pouco dentro da educação, trazendo a criança, o gosto é estudar a leitura, a higiene, e várias outras coisas. Isso, por quê? Nós trazendo essas formas para as crianças, nós acreditamos que brincando, eles vão levar mais a sério, depois aprendendo mais com essas coisas. Tipo assim, se nós vamos ensinar pra ele higiene, talvez, dançando ou cantando, talvez eles não ligam muito pra isso, mas por eles brincar com isso, eles vão levar um pouco mais a sério mesmo. Eles aprendem muito, eles aprendem muito higiene, educação, comportamento, ali através da brincadeira, eles acabam aprendendo mais, porque eles acham divertido. Isso mesmo, o ano passado mesmo eu tive uma história de um coelhinho que não gostava de estudar, esse ano até eu quero me estender em algumas escolas novamente com ela, porque a criança vê que ele, pegando, ele escutando aquela história, eu acredito que ele, ah, mas aquele coelhinho que não gostava de estudar, hoje ele gosta. Então, ele vendo isso, fala, ah, eu não gosto, mas aquele coelhinho não estudava. Se eu não estudar, será que eu vou continuar dessa forma? Então, assim, a gente vê que através do que eles ouvem, eles veem, eles levam pra eles, pra melhorar neles mesmos com a educação. Além desse projeto Contação de Histórias, existem outros também, que já existiam nos anos anteriores, vão dar sequência esse ano, Rita? Sim, com certeza, e vai dar sequência no projeto Homenagem ao Leitor, vai iniciar também, não começou, mas se Deus quiser, agora tudo se estabilizando, nós vamos começar novamente com o projeto Contação de História no Hospital Infantil, na Ala Infantil e Expediatria, porque as crianças estão lá debilitadas, às vezes não têm muito o que fazer, não podem sair da cama. Quem sabe, tendo uma pessoa lá com eles, pra conversar, dançar, levar um pouquinho de alegria pra eles, eles até não se recuperam com mais facilidade, porque, assim, eles precisam disso também. Então, assim, e acredito que vários outros virão, tipo Contação de História na Zona Rural também, levar um pouquinho da alegria pras crianças lá do campo e vários outros. Está aí o convite pra você, vir visitar a Biblioteca Municipal Dante de Oliveira, falando aí da importância da leitura nesse Dia Nacional do Livro Infantil. Com imagens ao Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.